Os Subúrbios da Vida A dizer não, a ilusão que nos põe à prova Nos lixos desleixos nos vemos frios, em silêncio Com medo daquilo tudo que não foi refeito Um impulso, um conceito, uma lógica, conclusão E porta nos remete ao fosso do tempo com falsas memórias Veio os brumos em busca de luz Revela no céu os seus azuis Botões que dariam flores, plumas remeteriam a cores Folhas respirariam as dores e o vento nos traria amores Sonhos injetariam espaço, a terra não seria um aço só Arco-íris e amiasmos, as águas lanceriam os corpos Soltos na amplidão do mundo, horizonte adentro, nos confins Colhendo as cores do arco-íris, plantando vida e sensis Soltos na amplidão do arco-íris, plantando vida e sensis Veio os brumos em busca de luz Revela no céu os seus azuis Amém